Fala galera, mais um Mestre do Terror, começando o ano muito bem, começando o ano com uma publicação da editora Scripps. Hoje um Mestre do Terror, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai dar uma olhada nesse álbum da Scripps aqui, que traz adaptações de contos do Edgar Allan Poe. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Saudações galera, feliz ano novo. Gico por aqui, você está no quadro de Mestre do Terror. Hoje um quadro do Mestre do Terror é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Geralmente aqui no quadro, se você está chegando agora e não conhece o quadro Mestre do Terror, aproveita que está aqui, dá uma olhada na playlist, que aqui a gente traz adaptações, adaptações não, a gente mostra para vocês as histórias na íntegra. São contos curtinhos, onde eu faço esse resgate dos nomes do quadrinho brasileiro. Um gênero que foi tão importante para o quadrinho nacional, o gênero do terror na década de 80. Tiragens altíssimas de quadrinhos de terror aqui no Brasil. Mas aqui hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou apresentar um álbum completo, sem contar as histórias, mas falando um pouco desse trabalho de adaptação que a editora Script fez, Aventuras Macabras, trazendo histórias do Edgar Allan Poe. Aqui o que acontece? Aventuras Macabras eram os gibis, inclusive já falei aqui dos gibis de terror da Block, há muito tempo atrás no canal, na coleção como um todo, dizendo que a Block, quando pegou a Marvel para adaptar, para publicar, trazia os quadrinhos de super-heróis e trazia também os quadrinhos de horror. Então a gente tinha a tumba de Drácula, Frankenstein, Lobisomem e Aventuras Macabras, entre outras. O que acontece é que quando a Marvel para de publicar, ou a editora Block para de publicar a Marvel no Brasil, vários dos títulos continuaram com artistas brasileiros fazendo as histórias. Então aqui, no caso Aventuras Macabras, a gente tem essa publicação que é de 78, que a editora Script fez o quê? Eles pegam a edição original lá da Block, fazem uma adaptação para o Preto e Branco e trazem esse álbum, que além de trazer as histórias do Edgar Allan Poe em quadrinhos por Flávio Collin, Jordi, Chima, cara, tem também os contos originais, eu achei isso genial. E como a cereja do bolo disso tudo aqui, você tem, eu não conhecia esse álbum, né? Chegou agora há pouco. No final, você tem os quadrinhos escaneados aqui da Block mesmo, a edição original. Então a gente tem as páginas em Preto e Branco, os contos em Preto e Branco, e aqui são os contos do Allan Poe para você ler na íntegra. E aqui os quadrinhos adaptados da Block em Preto e Branco, um tratamento gráfico maravilhoso. Você nem diz que isso aqui foi escaneado de colorido tão bem feito que ficou. Então agora você vai fazer o seguinte, se você quiser acompanhar na íntegra essa edição aqui, eu foliei ela todinha, comentando um pouco dos contos, se você não conhece Allan Poe, comentando um pouco da arte, né? E você pode verificar todinho. E se você quiser, já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se você gosta de histórias de terror. Eu achei o álbum muito charmoso, muito bacana, ele é grandão, né? Olha só. E traz, você pode observar com detalhes a arte dessas grandes esferas, beleza? Veio o clipe e no final do vídeo eu estou de volta. Vai daí! Então, gente, nesse primeiro Mestres do Terror de 2024, um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque aqui eu não vou contar as histórias, isso a gente começa na semana que vem e a gente volta. Mas eu recebi esse álbum aqui, eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse álbum da Editora Script, que é uma ideia muito legal. Ele simplesmente pega uma das publicações clássicas da Block Editores, que era justamente o título que a gente está vendo aqui, Aventuras Macabras, que era uma revistinha de terror da Block, né? Da Editora Block, que no começo trazia histórias da Marvel, de terror da Marvel, e essa revista aqui está aqui. Mas em sua segunda etapa, vamos chamar assim, ele começou a trazer também publicações feitas no Brasil, brasileiros interpretando clássicos da literatura mundial. e o caso dessa revista em específico era obras, contos do Edgar Allan Poe. Então, a Script pega e faz esse álbum no tamanho bem grandão, acho que é 21 por 28, isso é até um pouquinho mais, 29, é bem grande. Ele tem quatro histórias, mas olha que legal a ideia da Script. Ele tem uma introdução, né? Explicando um pouco da história do Allan Poe, né? Ou como é que foi a adaptação disso aqui. E a gente vai ter A Máscara da Morte e Rubra em quadrinhos, e depois você vai ter o texto. E isso vai acontecer por todo o álbum. O estranho caso do Sr. Valdemar, né? Que é também um conto do Allan Poe. O manuscrito encontrado numa garrafa. E o estranho William Williamson. Então, esses contos vão aparecer tanto, como eu falei, em quadrinhos, quanto também o conto original do Allan Poe, para vocês poderem comparar e ler também, né? Se você ainda não leu Allan Poe, eu recomendo muito. É um autor que eu leio desde muito jovem. Eu acho que o meu primeiro livro do Allan Poe que eu li, eu devia ter em torno de 13, 14 anos. Não devo ter entendido muita coisa, mas fiquei impressionado com aquela literatura. Era um livro de capa dura, preto, muito bonito. Então, aqui a gente vai ter o primeiro conto, que é A Máscara da Rubra. Inclusive, vários desses contos aparecem nessa adaptação do Edgar Allan Poe, feita recentemente na Netflix. De uma maneira ou de outra, eles são adaptados, inseridos na história. Aqui a gente tem Flávio Colim, que dispensa comentários, né? Um dos maiores mestres do quadrinho internacional, que deu a sorte de trabalhar aqui no Brasil. Quer dizer, sorte pra gente, pra ele. Acho que se ele trabalhasse no exterior, ele seria muito mais divulgado hoje no quadrinho mundial. Flávio Colim adaptando, então, A Máscara da Morte Rubra, que é um conto bem legal e bem atual. Se vocês lembram a situação de pandemia, né? Claro, todo mundo, qualquer terrestre vai lembrar como foi a pandemia no mundo. E aqui é um conto que lida justamente com uma epidemia. E como os governantes da época, no caso desse conto aqui, tentaram lidar com a pandemia, excluindo a grande quantidade do povo, e eles isolados num castelo, fazendo festa e tal, até que as coisas não dão muito bem pra ele. Aí é o primeiro caso. O segundo, aí aqui tem o conto. No segundo, a gente tem o estranho caso do Sr. Valdemar, que é uma história muito legal também, que eu já tinha lido outras adaptações além do conto. E o Shima aqui, brilhantemente, fez a sua versão do conto, com um desenho que, vou te falar um negócio, é de tirar o chapéu. Tem aquelas tomadas clássicas do Shima, né? Aquela visão de baixo pra cima, com um super close de rosto que sempre, olha só, fica marcado esse traço do Shima. O conto é apavorante, é muito sinistra. A história é de um cara que, à beira da morte, se deixa hipnotizar, e esse ato acaba retardando o processo de putrefação do seu corpo. Aqui a gente tem o conto original do Alan Paul, traduzido, lógico, né? O manuscrito encontrado numa garrafa é quase um conto de ficção científica e horror que vai contar a história de uma espécie de navio fantasma, uma nau fantasma, algo assim, misterioso, que acaba arrebatando uma pessoa, todos os demais parecem ser mortos, vivos, algo assim, e esse cara, ciente do que está acontecendo, ele vai narrando os fatos até o destino final do navio. Também é bem legal, e por isso que parece ser ficção científica também, porque tem, além do terror, tem uma coisa assim de um destino final, uma coisa que vai para uma outra dimensão, aí cada um vai interpretar da sua maneira, e claro, vale a pena citar que é a arte do meu amigo Jordi, outro grande mestre que mandou muito bem ilustrando e interpretando esse conto do Alan Paul, e logo em seguida temos aqui o conto original, um pouquinho mais longo, né? E o estranho caso de William Wilson é uma... como inclusive é citado aqui na obra, é uma coisa recorrente no trabalho do Alan Paul, que é a presença do doppelganger, que é o duplo, né? Um sujeito que se parece muito, quase como se fosse um gêmeo maligno seu, e aqui a história desse garoto, que desde a escola se vê as voltas com o sujeito, que é a cara dele, que é apavorante, que deixa ele perturbado, ele tenta fugir o tempo inteiro, e esse cara fica perseguindo ele por onde que ele vai, e no final a gente tem um duelo entre eles, e o duelo se revela uma coisa misteriosa, não vou falar aqui, caso você não tenha lido, fica então a minha dica. E aqui também o conto, e olha que legal que tem no final do livro, aí a gente tem o conto, tem aqui o texto do Douglas, o editor da Script, contando como foi reeditar esse clássico, esse clássico do quadrinho brasileiro, e aqui, olha que legal que a Script fez, eles reproduziram na íntegra a revistinha, no formato, no formatinho, inclusive com a cor do papel amarelado, que deve ser uma reprodução direta de uma impressão de um gibi antigo, e aqui você pode ler com o texto da época, com as cores, conforme a block imprimir, eu achei isso aqui muito legal, e está a revista na íntegra, menos um dos contos, que não fazia parte da temática de Allan Poe, então eles acharam que não deveria estar aqui, então fica aí esse registro, você pode ler também o jibzinho no formatinho. Aqui tem um breve histórico dos autores, e a capa foi feita em cima da capa original, e aí refizeram a capa nessa acabamento de pintura digital, e aí deram esse tratamento envelhecido, então cara, eu achei muito legal, olha, parabéns a Script pela iniciativa, não é um lançamento, então a gente não está falando aqui de uma coisa que saiu agora, mas você ainda encontra, se quiser adquirir para a sua coleção, se você é fã de terror, fã de Edgar Allan Poe, na descrição desse vídeo vai estar o link para você adquirir a obra, eu gostei bastante. Curtiu? Então aproveita aí cara, se você quiser adquirir, vai no link aqui, você está dando uma moral comprando pelo link, por sempre rola um capilé para a gente, e eu te agradeço. Olha, eu estou de volta amanhã no quadro de lançamentos, a gente vai falar desse álbum da Comic Zone, a nova parceira do canal, Comic Zone mandou esse álbum muito maneiro para a gente comentar, eu comentei com detalhes já ali, mostrei o álbum inteiro, folhei tudo para você, se estiver pensando em comprar, então você aqui vai ter sua decisão de compra bem fundamentada, porque eu folhei todo o álbum, comentei um pouco da história, um pouco da arte, então está aqui tudo com detalhes, se você quiser adquirir o álbum, vai ser amanhã no quadro de lançamentos do canal. Olha só, quer me seguir nas redes sociais, tem um botão de link aqui embaixo, clica no seu favorito, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, aproveita, começo de ano, é uma boa oportunidade para você começar a desenhar, e essa atividade tão prazerosa, faz tão bem para a cabeça e para o coração, começa hoje ainda, na descrição do vídeo tem um link, que vai para o site do curso, lá está tudo bem explicado, a grade de conteúdos que você vai aprender, desenho dos alunos, tem um vídeo onde eu conto toda a história do curso, está tudo bem fundamentado lá, começa a desenhar comigo hoje ainda, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas não esquece, amanhã tem quadro de lançamentos, e durante a semana, muita coisa nova aqui no canal. Feliz ano novo, tchau, tchau.